Fala pessoal, muito bom dia, espero que vocês estejam bem Eu tô bem também, graças a Deus a tendência é melhorar Tô indo comer um pastel e tomar um caldo de cana Na melhor barraca aqui de Portugal Eu vou tentar conversar com o pessoal lá Pra ver se eu consigo gravar pra vocês O processo todo deles lá, né? Cara, eles estão há muito tempo aqui em Portugal Eu acho que vai ser muito top, beleza? Acompanha o vídeo aí, vamos que vamos Pessoal, tô entrando aqui na feira agora Eu não sei se lá vai dar pra gravar muito bem Porque é o seguinte Tem muita gente que não gosta, né? Que fica gravando e não sei o que e tal E é meio complicado, tá bom? Mas eu vou tentar gravar algumas coisas pra vocês Especial a barraca lá do pastel Que é uma rolote, né? Aqui é uma feira livre, pra quem não sabe É a feira do relógio, fica bem pertinho de casa É uma das feiras mais famosas que tem aqui em Portugal Essa e a de Monte Abraão, tá? Então eu vou tentar filmar um bocadinho pra vocês ali Como que é esse início da feira aqui Tá? É uma feira bem grande Mas eu vou tentar em especial gravar a barraca lá do pastel, tá? Ontem eu recebi uma mensagem Diz que dois seguidores me mandaram uma mensagem Que me acompanha aqui Falando, Iago, o seu vídeo da rua ficou bacana Mas a câmera tava tremendo muito, gente Cara, eu tô pra comprar um estabilizador Aquele gimbal, né? Já tem um tempinho, né? E eu sempre achava que não valia a pena Que dava pra gravar assim mesmo Mas eu já tô providenciando Vai chegar um material pra mim aí, tá? Tô comprando na Amazon E vamos que vamos, tá? Então assim A gente tem que melhorar, né? Subindo o nosso nível A gente tá crescendo Então tem que investir no canal também Então tô providenciando aí Em breve as filmagens na rua Vai ficar melhor, tá bem? Pessoal, a feira aqui é bem grande Tá? Eu vou tentar deixar o celular meio disfarçado Mas acompanha aí Até lá em cima da barraca Do pastel Estão a falar não sei quem É duas camisa de marca É duas camisas de marca Duas Não, deixe tal, deixe tal Não, não Não é O caráter não deixa lá a carteira. A maldhaçou rapaz é isso. Obrigado. 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 Esse daqui, pessoal, da barraca aí Jô, né, com você, no Brazuca Aqui só vive Só vive cheio, pessoal Olha só Só vive cheio, cara Tá tendo que pegar até 100 agora Pra gente pedir o pastel Tá ligado? Então, assim, mas vale muito a pena E o preço não é tão caro, não Olha só, ele tá explicando tudo bonitinho O preço e tal Então, é bem da hora Eu vou pegar a minha senha ali Agora, que já tá Tudo bem? Eu queria um pastel de pizza E um caldo de cana grande O grande meio litro dá 5 euros Não, é um... Eu sempre tomo aqui, um pastel Ele aumentou o preço, o pequeno é R$2,50 Sim Que é R$180 mil Não, o caldo grande dá 5 euros É, a cana tá em sal, o preço que aumentou Não, o tanto era o pequeno De quê? O pizza só? R$4,50 Com o pastel com o caldo grande dá quanto? 5? Com o grande? Sim Com o grande dá 7 Com esse, o seu pedido, R$4,50 Não, é isso mesmo, é isso mesmo Não, é isso mesmo Não, não é isso mesmo Não, não é isso Pessoal, aqui já está, ó Pastelzão Olha aqui, ó Com o caldo de cana Aqui o pessoal faz tudo na hora Mas é o seguinte Uma coisa que eu tô reparando Que o preço aumentou, né? Vocês viram falando aí E uma coisa que eu tô reparando é o seguinte O que acontece? Muita coisa Depois da pandemia agora O pessoal aumentou os preços Entendeu? Pra eles recuperarem o tempo perdido Não concordo muito Mas fazer o pino Pessoal, abastecido Já matei a vontade aqui Agora eu tô indo embora Mas uma coisa que eu tô reparando é o seguinte Não só aqui Mas outros lugares aqui também Aumentaram muito os seus preços, cara Das coisas Muita gente ficou parada na pandemia E agora que tá começando a abrir as coisas O pessoal tá aumentando os preços Pra recuperar o tempo perdido, cara Isso é mal Meu ponto de vista, isso é muito mal Então é o seguinte Nada contra em aumentar o preço Desde que o serviço A qualidade do serviço melhore E a experiência do cliente Fique cada vez melhor Pro cliente estar satisfeito ali Em estar pagando mais caro Mas agora só aumentar o preço Por aumentar Eu acho que isso é meio complicado É meio complicado E eu achei estranho, cara Porque aumentou 2 euros Eu comprava sempre um pastel E um caldo de cana grande Que dava por volta de 5 euros E hoje eu fui comprar A mesma quantidade A mesma coisa Ia dar 7 euros Eu achei estranho Mas pronto Não tô aqui pra criticar Lógico que não Não tô aqui pra criticar Mas pronto Eu tenho que passar a verdade pra vocês Gosto muito dali sim É um pessoal gente boa O atendimento do pessoal ali é bom Mas eu acho que assim Em relação ao preço Eu acho que Piorou um bocadinho Mas pronto Isso em outros lugares também Eu tenho acompanhado outros lugares aí Eu saio muito Na noite Eu tô sempre dando uma volta E eu tô reparando isso, cara Que os lugares aumentaram tudo Aumentaram muita coisa Depois eu vou até fazer um vídeo específico Sobre isso Cara, e isso é mal Lugar que não cobrava a entrada Agora já tá cobrando Lugar que não precisava reservar a mesa Agora já tá pedindo pra reservar a mesa E cobrando um valor Pra reservar a mesa Então assim Cara, muita coisa Tá ficando mais cara A seguir a pandemia agora Beleza? Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Compartilha aí E vamos pra cima Sem mesa de errado Grande abraço